No entanto, eu vou abrir aqui, a faca não foi possível até agora, no entanto, vou ter feito por ele mesmo, o nosso amigo Gil e César. Eu não imagino o que é, mas como é artesanato, eu gosto muito de artesanato. São peças feitas, pensado, feitas carinhosamente, pensado para fulano de tal. Então, não é só para eu comprar mais a pessoa, fazer essa peça para fulano de tal, tem toda uma energia. TV cultural, tipo museu, ah, não sei que sou eu aqui, não é o que eu estou vendo aqui, está com a filmadora na mão. Já tem que ter cuidado, porque artesanato é show mesmo. Não é o que eu queria guardar lá um pouquinho, viu? Gente, amei! Aqui é a miniatura do Chico Museu, com a bandeira e a placa aí do TV cultural Chico Museu. E acho que a minha marca maior mesmo seria esse negócio na mão, que é uma marca de fotógrafo com a filmadora, conforme ele fez aqui, bem pensado. Ainda fez a tampinha de pendurada aqui, olha. Olha o detalhe. Então, como eu acabei de falar, ele fez aqui pensando em mim, por exemplo. Então, esse que é o artesanato que a gente mais aprecia, que a gente mais... A gente ainda tem mais de sempre no YouTube aqui. Exatamente, o play do YouTube aqui. Então, foi feito pensado para mim, como foi feito pensado também para o Chaguinha Pescador. Cadê? Não, você sabe. Nossa, olha só. Bacana, o nariz parecido. É, realmente muito perfeito. Nossa, meu Deus, você está de parabéns. Impressionante a perfeição, né? Olha só. Faltou sua barriguinha aqui, né? Ainda bem que ele tirou, hein? Ficou maravilha. TV Cultural Chico Museu. Uma das marcas autográficas. A minha atua é do Chico Museu. Foi o Tassano, meu amigo Julio e César. Muito obrigado. Eles querem ver muito a nossa reação. A minha reação... Eu vou tentar trazer de volta para cá. A minha reação foi aquela surpreendente. Muito... Não sei se consigo mostrar mais perto aqui, gente. Olha só. Muito bacana mesmo. Muito bem feito. Nossa. Olha, tem que cuidar de mim. Eu não tenho esse dom. Ou não desenvolver. Porque, na verdade, todos nós temos o dom. É. Para qualquer coisa que possa imaginar, nós temos o dom. Cabe você começar a desenvolver, trabalhar. Mas é muito maravilha, maravilha. Esperar que o Cheguinha Pescador abriu a caixa aqui. Parece que também é um... Eita. Aqui tem que ir para a vitrine. São peças únicas. Não existe. Em outro lugar do mundo, então, tem uma peça com essa daqui. Peça exclusiva. O Zeca, chegou? Chegou. Deixa eu abrir aqui o meu. Será que eu vou botar de barba? Olha aqui, Chico. Olha só que na mão. É do meu amigo. Aquela camiseta que... E o relógio. Mostra mais de perto lá. Tem que mostrar de perto, gente. Olha só. O detalhe. O relógio. O relógio. O peixe na mão. O peixe na mão. Olha o corte de cabelo. Ela está aqui dentro. Rapaz. A gente está rindo, mas de alegria, de felicidade, da perfeição. Moço, é um gênio, 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 gênio. Pois é, gostei. Eu amei. Estou até sem palavras agora, viu? Moço, cortezinho aqui na mão. Não. Estou botando esperto aqui. É. Vamos chegar para a cidade lá? Vamos. Caminhando, caminhando, caminhando. Olha só. É o dedão aqui de... É. Gostar, meu amigo. Amamos, amamos, amamos. Moço. Moço, como é que é o áudio? Exatamente. É. Muito perfeito. As bermudas. Quem é essa? Se eu tivesse esse bom, não fazia igual nunca de jeito, é muito bem feito. Não dá a expressão para um artesanato para todo mundo, não. Moço. Nossa, amei, Julio e César, artes visuais, lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Amei o presente, rapaz. Amamos. Eu acho que vai ficar até mais bonito aqui, não? Peguei a pescador, tem lá o Play do YouTube também. Foça. É. Aí com certeza muito em breve, potei todo lugar para essa miniatura, essa escultura. Com certeza. Eu vou até tirar foto, botar no meu Instagram e marcar aí. Obrigado, obrigado. Ah, sim. Muito obrigado. Marca lá. Tá certo. Eu vou botar aqui, tem que dar a guia já. Ah, sim. Pronto, tá aqui, tá vindo aqui, é, uma caixa, não tá escrito para quem é. Eu vou olhar mais o endereço aqui. Não posso naturalar aqui o endereço, né? O que é isso aí? Pronto, tá. Obrigado.